Música Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo Como viver esse evangelho no dia de hoje? Jesus distingue a sua paz de outras da Pax Romana que era uma paz forçada, que não levava em conta a justiça enquanto que para Jesus a paz e a justiça andam sempre juntas Além disso, a paz que vem de Jesus é diferente de alguém que se sente em paz porque se sente tranquilo, no conforto egoísta, curtindo sua vida na preguiça e no bem-estar Sente-se em paz, mas na verdade não descruza os braços para fazer algo em vista do próximo Isso não é paz, Cristé, é comodismo